Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero agradecer e muito o apoio de vocês. Então, se você é novato aqui no canal, já deixa o seu joinha e compartilha nas suas redes sociais. E se você já é velho de guerra, deixa o seu like também e compartilha nas suas redes sociais. E está aparecendo aqui embaixo também as minhas redes sociais, então é só me seguir lá e acompanhar o canal. Beleza meus queridos? Então, bora lá para o vídeo. Bom meus queridos, o vídeo de hoje é um pouquinho polêmico, vamos dizer assim. Por que não, né? Se não for polêmico, não é comigo. Bom, eu queria trazer aqui um tema que eu gostaria de abordar já há um bom tempo, né? E eu vejo que tem muita gente aí que tem dúvida, não sabe ou faz que não sabe, né? Eu queria falar que você usa Linux e não sabe isso mesmo, meus queridos e queridonas. Muita gente acha que não usa Linux ou não quer passar perto ou qualquer coisa do tipo. Mas vocês estão um pouquinho enganados. Vocês podem não usar aí no seu desktop, mas muito provavelmente você usa Linux no seu dia a dia. Bom, quem for do meio vai saber em quais equipamentos, em quais situações vocês vão estar encontrando, né? Mas para o afegão médio, né? Que nem dizendo lá o Emílio Zurita lá do Pânico, tem muita gente que não sabe em quais situações e quem usa Linux no dia a dia, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? E no final do vídeo eu quero fazer um convite para você que ainda não usa Linux. Vamos lá. Bom, eu fiz aqui umas pesquisas e por incrível que pareça, olha eu aqui já com uma caneta na mão, né? Que coincidência. Vamos trocar aqui pela cor do meu canal. Vamos lá. Você tem uma Smart TV? Eu creio que uma boa parte deve ter. Então, você muito provavelmente deve ter Linux aí na sua TV. As plataformas mais comuns hoje em dia são Android TV, WebOS e Tizen. Então, o Android, né? Muitas fabricantes usam ele. O WebOS, né? O WebOS, tanto faz. É da LG, então é um sistema operacional proprietário, vamos dizer assim, da LG, né? Para a parte de televisões. E o Tizen é da Samsung. Então, se você não sabia, sim, você tem Linux aí na sua Smart TV. Então, já começa por aí. Então, você vai ver aí seu filminho, vai pegar Netflix, o YouTube e tal. Muito provavelmente você vai estar utilizando Linux, beleza? Outra parte aí que eu acho que muita gente não sabe é que o seu roteador switch ou algum equipamento aí de rede utiliza sim Linux, isso, uma pequena partezinha, mas usa. O projeto que dá vida a Linux nesses dispositivos é o OpenWRT, né? Wireless Freedom. É um projeto que começou em 2004, né? Sobre a GPL, né? Sobre um link-seeds lá que o pessoal foi lá, adaptou e tal. Eu vou deixar os links de referência aqui na descrição, tá bom? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho melhor, é só conferir aqui na descrição, tá bom? Então, o seu roteador switch muito provavelmente tem Linux, né? Então, algumas marcas que eu anotei aqui é The Link, Asus, LinkSys, né? Que seria da Cisco, né? Que é uma das grandes aí do mercado de telecom, né? Na parte de infra e The Link. Então, muito provavelmente o seu roteador aí roda Linux, beleza? Então, é via OpenWRT, né? Teve algumas correçõesinhas, algumas coisinhas ali que os fabricantes põem. Mas, muito provavelmente o seu roteador, o seu switch ou modem também pode estar utilizando Linux. Bom, agora vamos aqui para uma parte que acho que todo mundo usa no dia a dia, tá bom? Bom, se você tem um Android, bem-vindo ao mundo Linux, meus queridos e queridonas. Isso mesmo, o sistema operacional utilizado aí pela Google, né? Nos seus infinitos celulares, tablets. Sim, utiliza Linux, né? O Chrome OS também, né? Se você ainda não conhece, é um sistema operacional aí que a Google desenvolveu para o seu notebook. Então, também usa Linux. Outras peculiaridades aí que eu anotei, além de smartphones, tablets, aquelas TV Box, né? Que você encontra por aí, usa Linux também, né? Com o Android. Eletrodomésticos, né? Os inteligentes, né? Então, tem aquelas geladeiras com tablet que conectam a internet, com a Alexa ou, sei lá, com as inteligências artificiais por aí. Sim, muito provavelmente elas utilizam Linux, né? Então, você está operando Linux aí? Nem sabia, né? E aqueles centros inteligentes que a gente coloca... Gente, não, né? Quem deram de ter. Mas, aquelas inteligências artificiais que a gente coloca para comandar a casa, né? Ou os home, né? Vamos dizer assim. Porque o Google tem, a Amazon tem, agora a Microsoft também tem. Ainda preciso ver se a Microsoft em si vai ter. Se vai ser Linux ou vai ser o Linux dela. Enfim. Mas o da Google e da Amazon utiliza Linux. Sim, senhorzinho. Tá bom? Então, muita coisa utiliza Linux, né? E agora aqui outras peculiaridades que eu queria falar para vocês. Já começa aqui, 80% de Hollywood utiliza Linux direto ou indiretamente. Então, muito provavelmente, algum filme que você viu foi feito com Linux. Então, eu vou deixar aqui a minha matéria que eu fiz lá no Diolinox, falando como que é esse processo, né? E tudo mais. E que a academia agora está se voltando para o processo todo, né? Da fabricação de filme, vamos dizer assim, ser em Linux. Outros lugares que utilizam Linux são Facebook. Isso mesmo. Se você está vendo esse vídeo pelo Face ou foi compartilhado aí e chegou até você pelo Facebook, muito provavelmente, se você está utilizando Linux, né? Então, servidores, né? Do Face e tal, vai estar utilizando Linux. Se foi pelo Twitter, muito provavelmente você está utilizando Linux. E se você recebeu via e-mail, né? Pelo seu Gmail e tudo mais, também é Linux. Então, o Linux está presente nesses órgãos, né? Vamos dizer assim, órgãos não, nessas empresas, né? Além da Tesla, Dell, IBM, por aí vai. Tem uma porrada de empresa que utiliza Linux e você nem sabia. Bom, os kits, servidores, né? Super computadores, super potentes aí do mundo, sim, utiliza Linux. Então, servidores também têm uma boa briga, né? Vamos dizer assim. Ah, Linux domina ou não domina? Sim, Linux domina tanto nos supercomputadores, super servidores, até os médios, né? Vamos dizer assim, ele domina. Windows, né? Vamos dizer assim, ele domina na parte um pouco mais pequena, pequenina. Ou em alguns casos muito específicos. E sim, existem servidores Apple. Só que vocês podem deduzir que seja lá dentro da Apple, né? Ou em algum caso muito raro, né? Então, isso também é um lugar onde se utiliza Linux servidores. Onde também se usa Linux nos governos, né? Por ter um custo de licença. Então, isso é muito interessante para os governos estarem utilizando, né? A gente já teve vários exemplos aí de governos, italiano, alemão. E afins dando essa migração. O governo brasileiro também usa na sua base, para os seus servidores e afins. O governo americano também utiliza Linux. A NASA também, a estação espacial, né? A que fica aqui em cima, não na minha casa, né? Lógico, mas aqui no espaço tem uma inteligência artificial com o Ubuntu, né? E também, toda a parte ali tem Linux sendo controlado, né? Poderia estar aqui passando dias e dias dando exemplos de onde está se utilizando o Linux, né? Então, você aí que fala, ah, nunca usei Linux. Ah, Linux deve ser difícil. Não, meus queridos. Você só não usa em desktop, mas no seu dia a dia você já utiliza Linux. E eu queria fazer aqui, né? Uma proposta, desafio, ou o que vocês quiserem. Bom, é o seguinte. Ultimamente vem tendo uma evolução muito grande de Linux na parte de desktop, né? Tanto com o movimento da Valve, né? Com o Steam Play compatibilizando pelo menos uns 4 mil jogos, né? Tirando os jogos que tem aqueles DRM, aqueles anti-cheat, né? Então, tipo PUBG, Fortnite. Esses jogos aí, eles precisam olhar que o Steam Play não é uma trapaça, né? E começar a aceitar, né? Também jogos da Ubisoft, né? Também precisa ver isso. E da EA, né? Por exemplo, o WoW já consegue se jogar via Steam Play, não. Via Wine, né? Via lá, Linux e tudo mais. E, se eu não me engano, acho que LOL, acho que também dá pra ser jogado, né? Como eu não sou um jogador de LOL... Opa, caiu aqui. Como eu não sou um jogador de LOL, eu vejo muita gente comentando que consegue jogar, tá bom? Então, nessa parte tem como. A parte de Office, eu recomendo. Quem quer começar a migração, tem o FreeOffice, né? Que é de uma empresa alemã. É muito fácil de estar utilizando. Eu recomendo pras pessoas que estão tendo problemas aí com o Office, né? Da Microsoft e o pessoal tá gostando, né? Além do LibreOffice e do WPS. E eu também fiz aqui várias reviews de Mint, Ubuntu, Fedora, né? Pra vocês estarem dando uma olhadinha. Então, o meu desafio, a minha proposta é o quê? Por que você não começa a utilizar Linux no seu desktop? Isso mesmo. Baixa, vê como é que se faz montar um pendrive e tal, tudo bonitinho. Por que você não começa a utilizar? Recomendação minha. Tenta começar pelo Linux Mint, que eu fiz review. Tá aqui no cardzinho que você vai ver. É só ver. É um sistema operacional muito bonito, muito fácil. O pessoal que eu coloco, né? Nos computadores, notebooks, gostam e muito do sistema operacional. E por que não? Por que não? Você, isso mesmo. Você ainda que tá em dúvida, acha que não dá, que dá, que não dá. Comece a utilizar. Vem aqui, você não tem aqueles problemas de travamentos e tudo mais, né? Então, eu fiz também um vídeo aqui, qual interface gráfica utilizar no seu desktop ou notebook. Também vale muito a pena, tá bom? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Eu queria estar trazendo ele, fazer há um bom tempo, tá? Eu acho muito importante estar tendo esse esclarecimento, porque certos veículos de comunicação, até youtubers, trazem muita coisa desinformada. Eu não sei se é por falta de conhecimento, zoeira, ou falta um pouquinho de pensar, né? Antes de estar falando. Então, eu queria estar mostrando pra vocês que sim, você utiliza Linux no seu dia a dia. Na 99% do tempo você utiliza. Só falta você utilizar aí agora no seu desktop. Então, bora lá, bora. Vamos começar a utilizar no desktop. Você vê, tem mais essa área aí que você pode estar utilizando. Então, fica esse meu desafio saudável pra você. Comece a utilizar Linux hoje mesmo. Até parece aquelas propagandas de venda, né? Mas fica aí o meu desafio. Por isso, meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz de coração pra estar esclarecendo isso pra vocês, tá bom? Se gostaram, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Também compartilhe no WhatsApp, Telegram e onde mais vocês quiserem. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima, aquele abraço e tchau!